A de Jô Leve É isso! Um de vocês? Um analista quer dizer o quão declaration dos cuem e vocês correspondem ao Inêsquim? Um boleto e um de Мera! e aí olha eu juro para dizer que sim né o meu o meu investimento um SeView não me lembrar do Zimbabu eu não acho que você está fazendo isso ...eis que o Senhor criou o Senhor Eu não тобой seja então Agora, agora é o Senhor Eu sigo. Mas vai mudar de Deus Não tem que isso , você não vai mudar de Deus Não? Então eu comecei de dire que eu não sei ...um? Você é ou não sei? Agora é isso Eu te amo porque não morreu Eu estou com a enhecer o Senhor Eu sou seu lugar Não sozinho! Não! Isso não é terrível! Não! Não é terrível! Você vê isso! Não é이랑 fechado? Ah! Não! É a senhora! ... Você quer o que eu acho que você quer dizer aqui... ...sine coisa a fazer isso... Mas... ...de eu não sei que a gente que nós vivemos aqui. Tem que ver se não... Como é que eu fiz isso... ...me comecei... ...não... ... na minha vida... ...não percam... ...não se sente... ...não muito bom e viram cá... ...não é cago, mano... Eu Quintena... ...é a gama que sei que você quer dizer... Mano Arabico que háry!! Vamos ver!! Eu estou na vez difficulta! Pensemos só. Eu vou te chamar. Pensemos. 通 ngày mal Não quer mano, não quer dizer o outro. É Sábado assim, mas não é o outro, não é o outro. É o outro, não é o outro.